Música Gente, nós estamos aqui, que vocês não sabem onde é ainda, nem vou contar Falando sobre escoteiro, o que é ser escoteiro? O que faz um grupo escoteiro? Nós estamos aqui em Atibaia E eu vou conversar com essa galera aqui, que vão ajudar a gente a explicar Vão ajudar a gente? Não Vão ajudar vocês a entender o que é e o que faz o escotismo Tá bom? Vamos lá, um trabalho maravilhoso, vocês vão ver as imagens aí Muito legal Música Vamos conversar aqui com o Marcos, ele vai explicar um pouco para vocês o que é ser escoteiro Boa tarde, meu nome é Marco Aurélio, sou dirigente aqui do grupo Pedra Grande de Atibaia E hoje é o único grupo de escoteiro que tem aqui na cidade de Atibaia E grupos de escoteiros você vai ter praticamente em todas as cidades do Brasil e no mundo inteiro O que é ser escoteiro? Ser escoteiro é aprender a viver É aprender a amar, a respeitar É viver ao ar livre É ser uma pessoa melhor Essa que é a nossa ideia, que é o intuito do escotismo É isso que a gente quer formar Um adulto melhor Legal É o ecoturismo mais antigo que tem, é isso? Sim, praticamente É viver ao ar livre É viver na natureza Viver da natureza Realmente é o ecoturismo mais antigo Legal, gente Eu vou explicar para vocês Eu vou conversar com eles aqui Depois eu vou ali conversar com o Eduardo Eles aprendem Diversas Especialidades Da vida E o legal É que eles aprendem isso na prática Sabe como é que a gente aprende a mexer no Facebook? Não é? Na prática Você olha lá e vai mexendo Enfim O videogame e tal Aqui também você aprende na prática Só que eu vou contar para vocês Algumas das especialidades Porque são cento e... Mais de 160 Mais de 160 especialidades Eu vou contar aqui para vocês Algumas que tem, né? E o legal é que aprende-se na prática Tá? Olha só Então, gente Olha só Só explicando para vocês aqui O que aconteceu Ele está imobilizado com o colar cervical E fizeram a transferência Ou seja, nesse momento No caso Eles não sabem O que ele tem de trauma Se ele tem algum trauma Então, quanto menos mexer Melhor Então, encosta a prancha E movimento mínimo possível Agora eles vão prender ele na prancha Para fazer o transporte Eles fizeram a imobilização Repetindo com o colar cervical Fizeram a transferência para a prancha Esse momento é importantíssimo Se ele tiver uma lesão cervical Alguma coisa Isso pode agravar Por isso que a gente sempre fala Não mexa O mínimo possível Mexa o mínimo possível Quando tiver uma pessoa acidentada Aí fizeram a transferência Para a prancha Prenderam ele na prancha O Léo Tá agradavelmente, né Léo? Preso aí na prancha Tá gostoso aí, né Léo? Legal E agora eles vão fazer o transporte Nós vamos fazer uma simulação Até a árvore ali Ele vai acompanhar como seria o transporte Mexendo o menos possível Para evitar um agravamento do trauma que ele tem Ok? Vamos lá gente Pode ser? Se coloquem aí Aí eles estão fazendo a transferência Vem pra cá Para uma outra área Legal Aí chegamos na área que ele iria ficar Supostamente Pode colocar ele aí no chão outra vez Olha aí Pronto Tá feito a transferência Então, gente Só pra repetir Olha o que eles estão aprendendo Aqui no Parque de Mundos Anônio Olha a importância disso Para a vida de uma criança Que provavelmente Você pode achar Ah, mas não vai usar Não vai usar hoje Mas vai usar um dia Eu já fiz isso na minha vida Você pode usar um dia E você vai lembrar Com certeza você vai lembrar Então é um ensinamento Excelente Nós vamos conversar agora com o Christian O Chris vai explicar pra gente Sobre as especialidades Antes eu posso adiantar pra vocês Esses distintivos que tem aqui Aqui no braço direito São especialidades Como a gente já falou São mais de 160 especialidades E o Christian vai falar um pouquinho Eu vou ler pra vocês aqui O Caio tá dando aí uma Um detalhe aqui Prevenção, uso de drogas Cozinheiro E lá Coleções Legal Cris, fala um pouquinho pra gente Das especialidades Que você tem no caso Então As especialidades São trabalhos Que a gente faz Sobre um determinado tema Que a gente pode escolher Ou também que a chefia Nos orienta a fazer E no caso aqui Especialidade de Prevenção ao uso de drogas Fazendo pro arde na escola Você já consegue Grande parte da especialidade Cozinheiro A gente aprende aqui Fazendo fogueiras Ao ar livre Também fazendo fogão em barro Ovo no espeto Várias coisas que a gente A gente aprende a fazer E coleções Que a gente tem A gente pode escolher uma coleção Pra fazer E a cada 100 itens de coleção Que a gente tem É nível 1 300 é nível 2 E mais de 500 Pra cima É nível 3 Daí assim A gente vai escolhendo As coleções E vai ganhando As especialidades Que a gente escolhe Legal Você falou Ovo no espeto E que mais? Tem várias coisas Ovo em casca de laranja Também tem Cabobs Que é uma Carne moída Que a gente faz No alumínio Dá pra fazer Ovo mexido No alumínio Também Várias outras coisas Legal Veja Que eles aprendem Isso Fazendo Isso que é legal Nós falamos aqui De cozinha De cozinheiro No caso Prevenção ao uso De drogas Agora nós vamos Conversar ali Com o Samuel Vamos ver as especialidades Dele Passar pro lado de cá Samuel Conta pra gente Deixa eu ver Seu braço lá Tem aqui ó Coleções E Estúdio La Bíblia Legal Conta pra gente Sobre essa especialidade As duas especialidades Que você fez Qual que você Se encaixou melhor O que que você achou O que que você aprendeu Com elas Coleções De chaveiras Eu tenho mais Centro e pouco Se você Juntar mais Você ganha nível 3 Também Estudo da Bíblia Eu fiz Junto Eu fui Aprendendo Eu fui Pegando Informações Da internet Né Foi pesquisando E consegui Estudo da Bíblia Legal Obrigado Obrigado pela Pela informação Então gente Olha Vamos repetir Aqui Cada pet Daquele Do braço É uma especialidade Aqui Vira só um pouquinho Pra eu mostrar Pra eles Esse aqui É o número Do grupo escoteiro Daqui de Atibaia Que é o 74 Que eles tem também E a flor de lis Que é o símbolo Né Do escotismo Legal Gente Olha aqui Bastão Outro bastão O que é Esse bastão Eu vou Perguntar aqui Pro Christian Pra ele explicar Pra gente O que Qual é a função Pra que que serve Esse bastão Conta aí Christian Então O bastão E a banderola Também É o que representa A patrulha E cada monitor Tem o seu bastão Submonitor Também recebe E o monitor Ele é O que seria O chefe De cada patrulha E A patrulha É o que Divide O ramo O que seria Então Cada patrulha Tem que ter Uma coisa Que represente ela Que no caso É o bastão E a banderola Legal Então ó Prendi mais uma Presta aqui o bastão Um pouquinho pra mim Eu vou passar Pro lado de lá E vou conversar Com o Edu Agora sobre Patrulha Ó É assim que você anda Com o bastão Abaixadinho Quem não sabe Anda assim ó Ó Ó E passa pro lado de cá E o Edu já tá aqui Tá vendo o Edu aqui ó E eu com o bastão aqui E a banderola Pronto Depois de toda aquela volta Que eu dei Tá aqui o Marcos E o Edu Vou conversar com o Edu Um pouquinho Sobre o que é Patrulha No escotismo Boa tarde A patrulha Na verdade são as Equipes em que são Divididas os Escoteiros e os Sêniors A patrulha Ela faz parte De um dos métodos De aprendizado Do escotismo Tá que seria o Sistema de patrulhas O trabalho em equipe O aprender fazendo Vida ao ar livre E aceitação Da nossa lei E promessa Tá no qual Nos comprometemos A ter um dever Perante Perante nós mesmos Perante a tropa Pra ter uma vida Correta Legal Edu Olha Enquanto eu tô conversando Com vocês aí O nosso editor Cauê Tá colocando um monte De imagem aí Dos lobinhos Trabalhando Os trabalhos Que eles fazem E vocês veem Percebam aí Nas imagens Que vocês estão vendo Que são crianças Né É dividido em Em faixas etárias Eu vou conversar Com o Marcos Um pouquinho Sobre A gente pode Tá pensando Mas então Como é que é Eu levo a criança E deixo lá E fica lá Não tem registro Ninguém sabe Da onde veio Pra onde vai As atividades Eu já falei Que não são só feitas Aqui Onde nós estamos Que o Marcos Vai falar já já Elas são feitas Inclusive fora Eles fazem viagens E tal Então isso tem Uma responsabilidade Muito grande Deles Com as crianças E um zelo Como vocês já podem perceber Vamos falar aqui Com o Leonardo Leonardo Ó cara Eu queria não pentear O meu cabelo também Tá bonito cara O meu cabelo tá bonito Gostei Gostei O meu também tá Não tá Fala que tá Quebra o galho Leonardo é o seguinte Vamos conversar O rapaz É um menino pesado Vejam aqui O número de especialidades Que eles tem Que ele tem aqui Aqui Vamos conversar com ele De uma aqui Deixa eu ver aqui Uma Pioneiria Pronto Tem uma aqui Uma verdinha Vou perguntar pra ele O que que é pioneiria Léo Conta pra gente Leonardo O que que é pioneiria O que que você aprendeu lá Olha lá pra câmera E conta pra eles É Construções Com vários bambu E corda Construções Com bambu E corda Que legal E vocês depois Que tá construído Vocês mesmo usam É isso Legal Olha aí gente Olha Eu não vou ler pra vocês Tudo isso aqui Porque tem especialidade Pra caramba Que é reciclagem Pintura Acampador Então isso tudo São conhecimentos Que vão ser passados Pro filho de vocês Pro sobrinhos Enfim Para as crianças Que aqui estiverem De uma forma Gratuita Né É uma É uma É uma É um curso Né Um múltiplo Praticamente Que tem várias áreas Que vai ensinar O seu filho A cozinhar Enfim Há um monte de coisa aí Tá bom Aí a gente vai conversar Com o Marcos E vai Ele vai contar pra gente Como é Que faz Se você quiser trazer O seu filho aqui É Como é que faz Onde é Paga Eu tenho que fazer Uniforme Ele vai contar Isso tudo pra gente Gente É um trabalho Muito lindo Vocês viram as imagens Aí A gente falou Só um pouquinho Obviamente Só pra mostrar pra vocês Que existe esse trabalho Então vale a pena Pelo menos conferir Traga o seu filho Pra ele Ter contato Com esse grupo Que é muito legal Muito legal Marcão Conta pra gente Bom A sede do grupo escoteiro Pedra Grande É aqui em Atibaia É aqui no Parque de Mundos Anone Tá aqui na Horácio Neto Pertinho do estádio do Elefantão E as nossas atividades São todos os sábados Com início às 14 horas E vai até às 17h30 Às 18h Pra você trazer seu filho Conhecer o grupo Convém você chegar Um pouquinho antes Uns 15 minutos antes Pra conversar com os chefes Com os dirigentes E seu filho pode participar De algumas atividades Só pra conhecer Ele gostando Dos cotismos Ele se adaptando Gostando das atividades Aí você vai fazer O registro do seu filho Tá Perante a UEB Que é a União Nacional Dos Escoteiros do Brasil E depois Ele vai poder participar Vai ter que comprar O uniforme também Né E ele vai poder participar De todas as atividades Do grupo Que são realizadas Aqui nos sábados Aqui no parque E também acampamentos Fora Que a gente faz Atividades fora Aqui do parque também Legal Gente Outra coisa que é legal O Marcos estava falando Aqui e eu lembrei O grupo do escoteiro Ele não tem barreiras Pra nada Né Marcos Então Religião Isso tudo Ele vai explicar isso Pra vocês Não existe barreira Tá Você pode ser De qual religião for Você pode ser De que nível De educação for Eu vou conversar com ele Sobre isso Ele vai esclarecer também Sim O escotismo Tá Ele não tem Nenhum preconceito Tá De cor De raça Religião Classe social Econômica Mental Não existe nada 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 Todos podem participar Das atividades Todos estão incluídos Nessas nossas atividades Tá bom Legal É isso aí Então olha Trabalho maravilhoso Né Vocês estão vendo aí Então vale a pena Vir até o Janone aqui Conhecer Conheçam os dirigentes Os chefes São pessoas Maravilhosas Vocês viram agora A imagem lá Do pessoal fazendo treinamento De De primeiros socorros Tem médico Inclusive dando instrução Então é um Realmente é uma atividade Excelente Eu espero Que vocês tenham gostado Pelo menos Assim vocês tiveram Uma noção Do que é Uma noção Bem superficial Né Que a gente só está mostrando Para vocês Que esse trabalho Existe em Atibaia O grupo Pedra Grande Aqui no Parque de Mundos Anone Aos sábados A partir das 14 horas É isso aí Tá legal Atibaia TV com você Eu volto de algum lugar Vamos lá Abertura